Parte 2 de Totally Accurate Battle Simulator Pra quem não sabe que jogo é esse, eu não vou explicar, eu já expliquei no outro vídeo, vai lá dar uma olhada 40 bárbaros versus esses bárbaros e os outros bichos É uma montanha de pessoas se batendo com bastões, subindo um em cima da outra Pra bater na cabeça do outro com bastões, é assim que funciona Meu Deus, tem muito bicho Ah, meu Deus, eu acho que eu não vou ganhar essa Os boxeadores indo em direção aos arqueiros A vitória é de quem? Acerta esse boxeador, galera Porra, não é tão complicado assim não Acerta esse boxeador, porra Tá bom, um arqueiro morreu sem nenhuma razão E tá arqueiro contra arqueiro, ele tá com uma flecha no pé ali Opa, esse aqui morreu Esse ali também E eles ainda tem... Ah, tá bom, tá quase lá 4 contra 3, 4 contra 2 Por favor, 4 contra 1, não Não, por favor, desvia Porra Acerta, por favor, acerta, acerta Por favor, acerta, acerta, por favor, acerta Yes Yes, agora todo mundo junto Até esse cara aqui que tá parecendo que ele tá pendurado nos outros Ah não, o amigo dele morreu Ele não sabe o que ele faz agora Ele tá com uma flecha dentro do arco dele Morreu Só falta um Só falta um, 3 contra 1 Nossa Fucking beautiful, cara Headshot maravilhoso Você vai ganhar a medalha depois dessa Beleza Um canhão Uma porrada de lança Uma porrada de cara com a espada E uma porrada de bicho Beleza O canhão destruiu o cara com o escudo Canhão, calma, brother Você vai destruir a sua equipe Enquanto tem esse arqueiro único aqui Tentando entender o que que tá acontecendo Os canhões O canhão tá atirando aqui Tá tipo, foda-se Eu vou acertar quem eu quiser Cara, um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra esquerda Mas Não, quase que você acertou o seu próprio time, cara Relaxa, relaxa, relaxa Vai Deixa Deixa Vamos lá Eu sou o canhão dessa vez Nossa, quase que foi junto da bola Caralho Acerta Ele tá na sua frente Na cabeça mesmo assim não foi suficiente Você tá brincando O cara deu uma flecha no olho Não, não foi no olho não Foi na mão Não tá Mas eu acho que dois É, dois escudos ganhando ele Com certeza, beleza Mas o cara lutou bem Ele devia ganhar uma medalha Pós-mortem Não acho que vai dar certo Eu não acho que vai dar certo Uou Tá até funcionando de alguma maneira certo isso Tá bom Um canhão destruiu o outro Um canhão destruiu o outro Eles tão bloqueando o caminho Com os restos deles Uou Acerta ele Não Não Ah, já era Então vamos ver se vocês conseguem Cinco contra todos Mas não mira só aí um, né gente Porque os outros caras estão indo lá do lado Isso Acerta os que estão mais perto Os seis Isso Nossa, que vitória Caralho Não vai ser vitória não Provavelmente Mas quem é isso Fez um acertar o outro Maravilha Perfeito Isso, isso, isso Ótimo, ótimo Acerta eles Acerta esse Isso Você vai acertar aquele dali Não esquece da esquerda Não Você errou da esquerda Da esquerda Ele não tá na esquerda Acerta esse cara Vai, vai Está em cima dele Isso Perfeito O que que foi isso? O cara começou a flutuar no escudo como se ele fosse a porra do surfista pro Thiago Que loucura foi essa? Ah não Você teve que fazer o sacrifício E eles estão vivos ainda Porque eles Tá bom Tem dois contra um Acerta Tá, joga ele longe Tem um cara da esquerda ainda Tem um cara da esquerda ainda Mira no cara da esquerda Isso O próximo tiro vai nele Acertou Mas travou Eu nem vi a bola ainda Isso Vai lá Canhão Você consegue Cara, você consegue É só você acertar Ele tá bem ali A esquerda Tá, você acertou o escudo dele Você consegue Não Calma, cara Calma Mira pra esquerda Velho Você tá só acertando o escudo Dele Vai com calma Você consegue Isso Isso Mira pra esquerda Não, ele tá andando pro lado Ele tá sabendo qual que é a estratégia Meu Deus Que batalha é essa? Caralho Acertou Yes Por que eu levo isso como a vitória Eu não sei Provavelmente porque 5 canhões Não devia eu ganhar de 50 Caras Sem canhão Tá bom Eu acho que essa não foi a melhor Das ideias que eu tive Wow Parece que foi De alguma maneira Tá bom Um acertou o outro Por algum motivo Um acertou o outro Ah não É Não foi a melhor ideia que eu tive Com certeza não foi Vamos ver se o canhão consegue Merda O canhão tá muito na frente Cadê o cara que tá comandando o canhão? O cara que tá comandando o canhão Não tá aqui Ele não existe O canhão tá se pilotando sozinho E o canhão morreu Oficialmente O que vocês tão fazendo aqui gente Vocês tão tendo a acertar um cara só Ele tá Vocês tão carregando o cara Como se ele fosse o rei dos seis Que isso? Deixar um fazendeiro lá na frente Pra ele tentar liderar Isso É um fazendeiro que tá liderando O levante popular Vai lá fazendeiro Você consegue E ele morreu instantaneamente No meio de todos esses Então beleza Tem um cara normal Segurando a lança Junto de um cara com lança Uma porrada de gente com lança Dentro dos escudos Provavelmente Senão vai dar nem um pouco certo Então tá Uou O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Eles tão aqui se beijando Existe amor na guerra Confirmado Tem o balista aqui Tentando atirar E acertar as pessoas Mas ele não consegue E a gente vai acabar perdendo Justamente por causa dele Eu acho Você consegue cara Acerta as pessoas Como? O tiro gigante explosivo dele Acertou o bicho Ficou preso E nada aconteceu Uou Vai lá canhão Eu preciso de você acertar Dessa vez canhão Eu preciso de você ganhar Você que pode ganhar Essa guerra canhão Você que ganha Canhão velho Não me engano desse jeito Não Para com isso cara Olha só o que que você fez canhão Isso é um fracasso Acerta longe Baleça Acerta longe Vocês conseguem Longe Perfeito Nossa Nocauteou todo mundo A espada voando longe Isso Uou Pega 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 Não Ah Merda Quase que eu peguei Meu Deus É capaz de a gente ganhar Se ele conseguir matar aquele escudo Aqueles escudos Eu acho Não sei Se é um só O espadachim Está lutando contra um escudo Enquanto ele Está lutando contra esse Meu Deus O espadachim vai Vai perder Ele perdeu Ele morreu Tá Isso Ganhou daqueles Ah meu Deus Vai ser muito difícil Isso vai ser muito difícil Isso não vai dar Sério que vai Ele vai conseguir Acerta 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 Não Ele vai perder Yes Caralho Acredito que eu passei na fase 6 Finalmente Tem arqueiros e canhões Arqueiros e canhões Arqueiros e tá E esses bichos aqui tudo Então tá Todo mundo ganha deles Agora vocês tudo vão lá Para de andar junto O que vocês estão fazendo Indo atrás de um cara O cara com nada na mão aqui Isso acertou ele Beleza Tem 6 de vocês agora Tá bom Tem Agora que tem 6 Antes tinha menos Mas tá bom Agora tem 4 E 1 3 E esse cara aqui Tá preso aqui Sem fazer nada É Isso foi uma derrota Oficialmente Até Tá Cara com espada Contra a gente Com escudo O que é aquilo ali De onde que esse ser Surgiu Era pra ser esse cara O cara que tava Naquele canhão Ele era pra ser você Por onde essa bola vai Ó a bola sumiu Beleza Saiu do campo de visão Olha só Carruagem Siga reto Não Isso Leva ele pro combate Uou Tá bom Isso é completamente O que eu esperava Que fosse acontecer E ele virou Um círculo gigante É Tá ele no céu Na frente do sol Tá bloqueando a visão Uma carruagem sobrando E Zero carruagem sobrando agora E os dois canhões Estão valendo E eles vão ficar preocupados Com esses caras Às vezes do canhão Meu Deus O cara ainda tá sobrevivendo Ele vai morrer Agora Não O amigo dele Ele levou Levou uma espadada O cara tava quieto na dele Levou pavô na cara dele Que isso Olha que desvio Olha que isso Esse cara é gênero Mais uma vez Vamos lá Carruagem Isso Leva ele pro combate Ganha deles Uma carruagem Desmontou Tá Só um desmontou Até agora As duas outras Estão funcionando Uma desmontou Mas desmontou o canhão Junto Desmonta o outro canhão Por favor Desmonta o outro canhão Para de desviar Acerta o canhão Cara Carruagem Acerta o canhão E os arqueiros Isso também Beleza Mas os arqueiros morreram Acerta o canhão Nem sei mais o que eu quero Cavalo Anda cavalo Cês sabe Direita cavalo Tem um cara com a perna presa Ai que merda Meu Deus A carruagem é a única Que tá sobrevendo Isso Destruiu Ah merda Ela destruiu o canhão Ela fez o que ela tinha que fazer Uma balista Uma caralhada de bárbaro E outros bichinhos Que não Pra fazer dar certo E a balista Destruiu Os próprios bichinhos Do meu É Essa não foi a melhor Escolha de soldado Tá bom Duas carruagens Pra tentar destruir Os canhões Elas não tão fazendo Trabalho muito bem Porque elas tão preocupadas Com os bichos Que tão ali na frente Ótimo Nossa Que inteligente O canhão morreu Imediatamente de novo Não fez nada de útil Tá indo tudo errado Exceto o fato Das duas carruagens Tá dando certo Aquela carruagem Conseguiu pegar um cara Pra ela Tá ali embaixo Ah já era Isso Destruiu o canhão Destruiu o canhão O canhão é a maior ameaça Depois dos escudos E de si mesmos Não Um bateu no outro Acabou morrendo Acerta 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 Antes dele Isso Destruiu Beleza Destruiu o canhão Tá bom O carruagem é com você Tá Você sabe Não Porra Como que ela morreu ali Era um cara só Ou eles também são carruagem Quanto carruagem E os fazendeiros Perderam imediatamente Não tem fazendeiro ainda Os fazendeiros estão tentando Estão tentando bem Qual que é a fraqueza De carruagem Nesse jogo Eu não sei se aquela carruagem Ali é minha Ou é da Da equipe deles Eu acho que ela é minha Sério O que 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 Não sei lá O que eu faço aqui agora Dez bárbaros Foda-se A carruagem vai lá na frente Pra evitar que eles apareçam E manter os canhões Com um tiro preciso Eu não sei se vai funcionar Mas eles conseguiram carregar a balista A balista tá ali A carruagem trouxe a balista Pra cá Eles foram lá e pegaram A balista pra gente E ela acabou morrendo Nossa Os canhões estão indo muito bem Meu Deus Caralho Os canhões estão indo muito bem Exceto que esse daqui Agora vai morrer pra esses dois Porque ele só consegue acertar Um de uma vez Atira Yes Yes Tá Dois contra um Ele não ganha de dois contra um A não ser que vocês juntem Atira Vocês estão perto É só atirar Mais uma bola Mais um tiro Isso Ah não Ele morreu Atira nele Por favor Vocês conseguem Não Atira caralho Para de andar pra frente Atira Só atira Atira Você errou Por que você errou Como você errou Vocês vão ficar assim agora Sério Que você não está conseguindo acertar Sério isso Yes Acertou Você está brincando Os caras ficaram Três horas Olhando um para o outro Atirando do lado Do sim O mesmo lado O mesmo erro Teve dele E agora deu certo Eu estou feliz Por causa disso Quatro canhões Contra todos esses bichos Com certeza vai ser uma derrota Mas pelo menos vai ser uma derrota divertida É morreu Acabou Mas foi divertido Ele está aqui em algum lugar Ali ele Ele está derrubando bolinha amarela O que é isso São patos Ele derruba patos Quem esse senhor O que esse senhor está fazendo No meio do campo de guerra Isso é um tipo de piada Eles estão levando essa guerra a sério Eu não entendi O que esse cara está fazendo Ele só joga galinhas O que essas galinhas fazem Essas galinhas não fazem nada As galinhas destruíram a parada Todos os caras com espada morreram Todo mundo ali está morrendo Agora a minha equipe toda está morrendo Acertou Eles também estão morrendo Só preciso que os escudeiros Segurem um pouco Para a balista tentar destruir eles Um por um Preciso que a balista acerta primeiro Se a balista não acertar Fica difícil Ali do seu lado Está literalmente do seu lado Dessa vez eu pus gente com espada Em vez de gente com escudo Para ver se funciona direito E a balista acabou destruindo Um porrada de gente com espada Ótimo Muito bom Muito bom O cara com espada aqui E a balista acertou os caras vermelhos Que ótimo Tem um cara segurando o amigo dele Que isso? Que isso? Eles estão tipo Amigos para sempre Que porra é essa? Ah Foda-se Tá bom Tem um monte de gente com espada Assim como um monte de gente com flecha Que está se acertando Eles não deveriam estar se acertando Talvez porque eu sou idiota Pus um atrás do outro Talvez faça sentido isso Colocação irregular Mas é para evitar A previsão do que está acontecendo O que esses dois ficam aqui fazendo? Eles sempre vão para esse lado Nada acontece Eles ficam fugindo Por alguma razão Estão fugindo uns dos outros As galinhas voando ali Eu não sei o que é isso Eu não sei o que são esses caras Só sei que eles estão deixando as galinhas avançar E por que os arqueiros não estão fazendo nada? As galinhas estão cada uma voando em cima deles As galinhas estão cada uma voando em cima As galinhas estão cada um Você se levanta perto e diz algo sexy Como, I might go to bed, I've got work in the morning I know what you're trying to say, baby You're trying to say, oh yeah It's business time It's business time It's business It's business time That's what you're trying to say, you're trying to say, let's get down to business It's business time It's business It's business time Next thing you know, we're in the bathroom, brushing our teeth That's all part of it, that's foreplay Then you go sort out the recycling That's not part of it, but it's still very important Then, we're in the bedroom You're wearing that ugly old baggy T-shirt from that team building exercise you did for your old work And it's never looked bad on me Team building exercise 99 Oh, you don't know what you're doing to me I remove my jeans, but trip over them, cause I still got my shoes on But then I turn it into a sexy dance Next thing you know, I'm down to just my socks And you know, when I'm down to just my socks, what time it is It's time for business It's business time You know, when I'm down to just my socks, it's time for business That's why they're called business socks It's business It's business time Ooh Ooh Making love Making love for two Making love for two minutes When it's with me, you only need two minutes Cause I'm so intense Two minutes in heaven is better than one minute in heaven You say something like Is that it? I know what you're trying to say You're trying to say, oh yeah, that's it Then you tell me you want some more Well, I'm not surprised But I'm quite sleepy It's business It's business time Business hours are over, baby It's business It's business time Thank you